Música 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 O cara tá sendo que vai ganhar de mim, o quarto final, o pai é ganho O pai ganho, vou virar um pai e vou fazer o gol Esse palhaço ai ó Ó gente, quero que ponha ordem isso ai, você ta vendo que as farpas já ta acontecendo Eu paro Eu paro, paro, paro Não, mas é de frente um pouco. Não, vai. Olha, que que é isso, Arthur? De novo, de novo, de novo. Dois a par. Ele pediu par, Sérgio, Sérgio. Ele pediu par. Olha, os dois goleiros querem jogar num gol só? Olha, agora vai pegar a fuga, hein? É dois pernas de pau aí, mano. Dois do pernas de pau. O juiz tá com o cartão na mão. Autorizado, mano. Autorizado. Arthur levou, bateu pra fora. Pra fora. Ó, vamos ver. CR7. Pra cima do Arthur já. Representando a Ju. Opa! 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 A torcida tá animada lá. A torcida tá animada. Ó, ó. Já chegou ali. Ó, vamos ver. CR7. Opa! Já aplicou o elástico, bateu pra fora. Aplicou o elástico, hein? Opa! Arthur deu um chapéu. CR7. Ó, foi virar. Opa! Falta, falta. Empurrou. Empurrou. Empurrou, hein? Empurrou. 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 CR7. Vamos ver. Vamos lá pra trás? Partiu. CR7 na cobrança. Bateu direto? Golaço! Guardou! Ele guardou! Não! Não! Vai, que eu me tocou também. Pipoca. É o famoso pipoca. Começou a estourar a panela de pressão. A pipoca tá assando. 1x0 pra Juventus. Opa! Esse lance você só vê aqui, hein? Esses lances você só vê aqui. Arthur fingiu que a estoura não chutou. Levou. Opa! Cortou pra esquerda. Vamos ver. CR7 na marcação. Partiu. Opa! Nossa! Saiu, saiu, saiu. Ó, tá valendo. Vamos ver, vamos ver. Opa! Tentou a chaleira. Opa! Opa! Nossa! Nós temos que é piscina. Juba, juba. Nós temos que é piscina. Arthur, já foi na marcação. Mas agora já jogou. É a bola. Ó, CR7. Arthur. Bateu no peito. Ó, a bola saiu. Não saiu, saiu, saiu. Jogou na frente. Arthur. Bateu. Pra fora! Pipoca. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Descantei, cara. Arthur. Vamos, Arthur. Vamos, Arthur. CR7 joga demais, né? Cansado, CR7? Com essa camisa aí. Dá a bola aí, ô, Vucu. Tá dormindo? Ó. Desencarou ali. Vai levando ele pra dentro do gol. Vamos ver, vamos ver. CR7. Levantou. Vai virar a bike. Virou no ângulo. Defendeu o goleiro. Vamos ver, CR7. Opa! Arthur dançou na frente dele, mas CR7 desarmou. Ó, o juizinho tem que falar com outro mundo de jogo. Jogou na frente, CR7 tava esperto. Arthur pôs o pé na bola, a bola não sai, CR7 deixou sair. CR7 tá cozinhando o galo agora, hein? Tá cozinhando o galo, dá pra ver quem tá cozinhando o galo ali. Porque tá ganhando, tá ganhando. Tentou uma... Falta, falta, CR7. Cobrança de falta. O Arthur é bom na falta, hein? Arthur é bom na falta, hein? Ó, abriu os braços, Arthur na cobrança. Pode sair direto, lembrando que pode sair direto. Bateu! Braço! Um a um. Tudo igual. Levou pra direita, CR7 vai bater. Bateu pra fora! Escanteio! Aqui, eu confio que o CR7... Peraí, professor! O que você acha com o CR7? Você acredita que o CR7 vai fazer um golaço ainda pra nós sermos campeões? Eu tô torcendo com o CR7, pode falar o que quiser. Porque eu não gosto do Arthur. O Arthur é fraco. Ó, o juiz mandou o Jovem sair do campo. Não, você tá falando que o torcido não gosta. Opa, pisou na bola. Meu Deus! Pisou na bola. Tá correndo muito e saiu, 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 saiu. Jogou na mão do Flávio. Na mão do Flávio. Vamos ver, jogou no alto. Vamos ver, Arthur. Opa! CR7 tirou. Ó, vamos ver. Flávio Produção. Flávio Produção. Tocou o Arthur. Ó, Arthur. Opa! Pisou na bola, hein? Pisou na bola. CR7. Ele contra o Flávio Produção. Aola, CR7. Aola, CR7. Vamos ver, Arthur. Bateu, CR7. Ceramô. E ó, olha. Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? 2x1 CR7 Vamos ver, vamos ver Opa! E acertou a cabeça do pedreiro E matou o pedreiro Acertou mesmo Arthur, bateu pra fora Vamos ver, CR7 pra cima Partiu, bateu pra fora Fim de jogo Sem briga, César Já passou, você vai tomar cartão O primeiro semifinalista O primeiro semifinalista Eu quero uma morelinha Eu quero uma morelinha O que eu gosto de me expressar O que eu gosto de me expressar Eu quero uma morelinha Mas esse vídeo, o primeiro semifinalista O que eu gosto de me expressar Olha lá Uh! 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 Uh!